Meus amores, tudo bem com vocês? E aí como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Mais um vídeo no canal e eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu quero fazer uma maquiagem bonita, que tem brilho, tem delineado gatinho, só que eu quero trazê-la de uma forma bem simplificada aqui pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá! Já fiz toda a limpeza da minha pele, agora eu vou vir com esse produtinho aqui, gente. É um produto da Max Love, ele é tipo um serum, sabe? Só que ele é hidratante, na verdade é um serum, primer e hidratante. Então ele tem a função de hidratar e de ser um primer também. Então ajuda com a fixação, ajuda a dar uma tampadinha nos poros e ele é todo líquido, ó. Vou espalhar agora com um pincel, tô gostando muito de espalhar todos esses produtinhos aqui com o pincel e eu espalho primeiro de um lado. A pálpebra também é super importante hidratar. E depois eu vou pro outro lado e espalho tudo. Agora eu já vou direto pra base, gente. A base que eu vou usar é essa aqui, aquela Shield da Katarine Hill. Ela é uma base conta-gotas líquida, então tem que agitar. É uma base de média cobertura. Vou pegar bastante aqui o produto. E ela é uma base, né, que eu uso só em mim, ó. E vem já direto aqui no rosto. Coloca o produto aqui. O vídeo que eu fiz usando essa base, eu achei que ela tinha ficado clara. Só que bases líquidas, assim, o legal é isso. Porque quando você espalha, o legal é isso, assim, né. Que às vezes parece que tá claro, mas quando você espalha, na maioria das vezes dá certo. E eu também não vou fazer uma cobertura tão carregada, tá. E hoje eu vou fazer, ó, com um pincel Kabuki. Tô nessa vibe agora, assim, de colocar produto. Só que tentar não colocar o que eu não preciso, entendeu? Colocar só o que eu preciso mesmo, assim. E vai muito da maquiagem também, né, que a gente quer fazer. A vibe da maquiagem que a gente quer fazer. Então, ó, tô aqui com um pincel dando uns movimentos circulares. E batidinhas também pro produto ele entrar bem aqui e assentar bem na pele. Depois de espalhar com o pincel Kabuki, eu tô vindo aqui, ó, com a esponja. Porque a esponja, ela pra mim, é, hoje, né, é o melhor, assim, objeto de maquiagem que a gente tem pra dar acabamento na pele. Vou aplicar agora um corretivo, mais do tom da minha pele, tá vendo? Aí eu vou aplicar ele só nessa região aqui da olheira, pra eu preencher melhor ela. Pra depois eu vim com um pouquinho do corretivo de iluminação. Vou espalhar tudo, ó, esse corretivo, ele é líquido e ele é bem fininho, ó. Então, ele é super fácil de espalhar. Espalha muito rapidinho, você não precisa lutar demais. E agora eu tô com o corretivo mais claro, esse aqui é da Dalla. Esse já é pra iluminar um pouco mais aqui. E eu vou colocar ele só aqui no canto interno, porque quando eu espalho, quando eu esfumar, ele espalha. Aí eu não vou exagerar demais nesse corretivo. Até porque a gente não fez uma camada muito grossa de base, ó. E venho com a esponja, pego aqui da borda, tá vendo? Aí eu vou pegando devagarzinho e trazendo pra essa extensão aqui, abaixo dos olhos. E aí, gente, ele vai iluminar, mas ele não vai iluminar exageradamente. E aí eu venho e esfumo as demais regiões. Esponja úmida, tá? Úmida sim, gente. Úmida quase seca. Eu não deixo a esponja pingando água nem nada do tipo. Bora agora fazer o contorno da pele. Contorninho da Bruna Tavares. Gente, olha o tom desse contorno. Eu acho ele lindo, lindo, lindo. Esse aqui é o na cor 70. E eu vou vir, ó, com o pincel e esfuma ele. E o contorno, gente, ele também ajuda, né? A base chegar no lugar. Aí se não tivesse contorno aqui, ia ficar aquela pele muito sem graça, sabe? Muito sem vida. Então é muito importante vir e fazer o contorno. Eu acho que fica muito lindo quando a gente faz o contorno da pele. Aí é só vir, ó, e circular mesmo o seu rosto. Não é pra mudar nada, sabe? É realmente só pra voltar essa sombra mesmo pro rosto. Pra fazer o contorno do nariz, eu troquei de produto. Vou usar esse produtinho aqui. Que é aquele Bahama Mama, da Debalme. Pega um pincel e esfumar mesmo. Aí eu venho aqui nas laterais do meu nariz. E da mesma forma que eu fiz, que eu voltei, né? A sombra pra todas as laterais do meu rosto. Eu venho nas laterais do nariz também. Pra eu fazer a mesma coisa, o mesmo processo. A diferença que dá. Fica tudo mais harmônico. Hoje eu vou usar o pó banana da Mia Make, tá? É amarelinho também. Ó, tô abrindo ele aqui. Vou usar ele pra selar toda a minha pele. Gosto de pegar uma esponjinha, gente. Bem fininha. Bem fofinha também. Porque aí eu sinto bem a minha pele, sabe? Eu sinto que eu tô pegando e tô deixando o pó bem depositado. Eu amo fazer essa parte aqui de selar a pele com pó. Eu acho que dá muita diferença pra maquiagem. Sem contar que a maquiagem, ela tem uma duração maior, né? Ela passa a ter uma duração maior quando você sela. Obviamente, né? Que pra pele oleosa, isso vai ser mais nítido ainda. Ó, aqui no queixo também. E sela a testa, né? Pra trazer essa iluminação. Vou retirar agora esse excesso do pó banana com esse pó da Avult. Que é um pó compacto. Pincel bem gordão. Então, pego aqui o produto e ó, venho barrendo todo o excesso do pó banana. Nessa área dos olhos aqui, eu gosto de fechar o olho. Pra não entrar, né? O pincel dentro do olho e machucar. Vou aplicar o blushzinho da Max Love. Vocês sabem que eu amo. Ele é muito lindo, gente. Eu adoro ele, ó. Faz o sorrisinho e aplica aqui na maçã do rosto. Só pra trazer uma corada pra pele. E aí, a quantidade você vai aplicar que você se sentir melhor, tá? E, gente, um passo muito importante é vir com uma bruma, com um fixador. Algum produto, né? Nessa vibe que você consiga burrifar em todo o seu rosto antes de aplicar o iluminador. E também ajuda a todos esses produtos a sentar. Então, eu acho maravilhoso, ó. Burrifo bastante. Eu vou dar um zoom pra mostrar pra vocês como é que a pele fica molhada, ó. Fica bem molhada, tá vendo, gente? Aí, o segredo é o quê? O segredo é deixar secar. Tem que esperar, não rir muito. Porque senão pode marcar as linhas, né? Que você tiver no rosto. Então, fica com esse aspecto feio mesmo. Aí, a gente deixa secar pra gente continuar. Esperei a pele secar. A pele secou. Zoom de novo. Pra mostrar agora a pele seca. Tá vendo? É assim que fica, gente? Parece que tudo assenta melhor na pele. Fica show. Após a pele ter secado, tudo bonitinho, vamos agora fazer a iluminação. Vou usar essa paletona aqui de iluminador. Vou misturar um pouquinho desse com esse dourado. Hoje eu vou começar iluminando aqui, ó, as laterais do rosto. É o iluminador prensado, tá vendo? Vou deixar bem iluminado, tá, gente? É só pegar aqui um pouquinho acima do contorno. Entre aqui a parte que a gente faz a iluminação e entre o contorno. Você vai vir aqui no meio, nesse ossinho. Vai concentrar o seu iluminador. Eu gosto de iluminar com esses pincéis de esfumar. Porque deixa muito bem esfumadinho. Também ilumina um pouquinho só o arco do cupido. Um pouquinho a ponta do nariz, ó. E aqui um pouquinho. Quase que, ó, subindo pro meio da sobrancelha. Vou iluminar um pouquinho o queixo também. Gente, eu vou usar outro iluminador, que é um iluminador em pó. A gente usou, né, o iluminador prensado. Ele é muito lindo. Ele é só pra partícula de brilhos ficar um pouco mais solta, sabe? Pra dar um aspecto, ó, do brilho um pouco mais solto na pele. Fica muito lindo. Pra foto também, principalmente. Eu acho que fica maravilhoso. Bom, gente, vamos lá pra preparação dos olhos. Já fiz a correção, tá, das minhas sobrancelhas. Só preencher as falhas bem de leve. Fiz um recorte. Vou usar essa paletona aqui, ó. Que é a paleta do Jamie Charlie. Eu olhando pra ver se dá certo. E eu vou usar essas duas sombras, tá, gente? Primeiro a mais clara. E depois eu vou usar a mais escura. Peguei a sombra. E eu vou aplicar aqui no meu canto externo. Esse pincel é um pincel bem fofinho. Olha como que ele aplica já esfumando. Ele é mais gordinho. Bem macio, ó. Pego. Faço movimentos circulares aqui. E já vou deixando essa sombra bem esfumadinha. E eu pego várias vezes, viu, gente? Até ficar num tom que eu quero. Eu quero que aqui fique bem pigmentado. E com essas bordas mais esfumadas. Aí eu tô pegando aqui a outra sombra que eu mostrei pra vocês. A mais escura. E eu vou depositar ela mais no canto externo. E continuo depositando aqui a sombra. E deixando bem intensificado. E você também pode voltar com o primeiro pincel. Ó. Que a gente usou. E você pode vir, ó. Nas bordas novamente. Pra deixar tudo bem difuso. Vou pegar agora uma sombra bem clarinha. Decidi pegar esse tom aqui. Ele é um tom que não é branco. Mas ele é bem clarinho. Tipo... Um tomzinho de vanila, sabe? E eu vou selar aqui esse canto interno. Deposito a sombra dando só toquinhos mesmo, né? Pra gente tirar essa marcação que fica aqui. E é sempre bom vir com alguma sombra aqui, ó. Do tom que você quiser. Pra fazer essa etapa. É legal que seja uma sombrinha clara. Porque aí, olha. O toque que ela dá, ela já deixa iluminado. Vou pegar aqui o fixador, gente. Eu vou borrifar em direção aos meus olhos. Ó. Tá vendo? Deixa a pálpebra toda molhada. Porque eu vou aplicar um glitter muito fininho. Então não precisa de vir com uma cola mais potente pra grudar ele. Aí só com um pouquinho de fixador eu consigo fazer essa fixação. O brilhinho que eu vou usar é um da Alice Salazar. Ele é muito lindo. Ele é bem cristalzinho. É um que eu gosto de iluminar abaixo da sobrancelha. Mas eu vou usar ele aqui nesse canto interno. E vou aplicar ele de uma forma que ele fique bem jogadinho, sabe? Que não fique marcado. Agora a gente vai pro delineado gatinho. Eu vou usar o delineador da Ana Paula Marçal. Ele é um delineador em gel. E eu diluí ele com o diluidor da Face Beautiful. Que é esse aqui, ó. Tá? E aí eu quero fazer um delineado mais assim, puxadinho. E não tão fino. Pra ele completar essa maquiagem. Puxei o rabinho. E aí eu vou pegar e vou emendar. Aí eu seguro aqui. Não muito no final. Quase no final. E eu puxo aqui, ó. Pra dentro. Depois que eu puxei, gente, eu vou vir aqui no canto interno. Vou começar a preencher aqui uma linha. Pra eu conseguir encontrar, tá vendo? Com o rabinho que a gente fez ali. E aí é que a gente formou um esboço, né? Ó. Do delineado. Sem acabamento, é claro. Pra dar o acabamento a gente tem que vir pintando dentro. Colorindo aqui, ó. Esse espaço. Sem sair, sem assim, tentar, né? É tentar não sair muito pra fora. Pra gente não borrar. Pra não ficar feio. E aí é só ir colorindo, ó. Gente, decidi que eu já vou fazer a parte inferior dos olhos. Pego um pouquinho de corretivo. Eu vou aplicar aqui, ó. Na minha linha d'água. E aí, gente. Eu tô pegando aqui a mesma sombra que a gente usou em cima. A mais clarinha. Que é aquele marrom. É meio alaranjado. E eu vou aplicar bem rente a minha raiz dos cílios. Desde o cantinho interno até o canto externo. Peguei também agora o tom mais escuro. E eu vou aplicar isso também na raiz dos cílios. Porém, não vou chegar com ele aqui. No canto interno. Vou aplicar mais aqui, ó. No cantinho externo. Vou aplicar agora a máscara para os cílios. E vou fazer o outro olho. E volto com o olho pronto e os cílios colados. Para a gente ver o que a gente aplica na boca. Bom, gente. Finalizei aqui a maquiagem. Olha que bonito que fica os olhos. Não fica muito pesado e não fica muito leve, sabe? Ó, vou vir com a esponja agora. Só para eu dar uma batidinha aqui, ó. Envolto os lábios. Para eu fazer a aplicação do batom. Vou aplicar o batom Medusa. Da Alice Salazar. Que eu acho que fica muito bonito esse tom de batom. Rosa mais queimadinho. Para o meu tom de pele ele fica bem legal. Olha que lindo. É tipo um nude. Rosado. Meio amarronzado. Com fundo meio queimado. Entendeu? Eu acho que fica mara. E esse é o resultado, gente. Final da maquiagem. Olha. Ah, eu acho que fica muito bonito esse estilo de maquiagem. Principalmente para quem não gosta de estar super maquiada, sabe? Gosta de estar bem maquiada. Mas não gosta de muita sombra colorida. Não gosta de uma coisa muito carregada. Essa aqui eu acho que ela fica ali na média. E se você quiser transformar também. Dá para jogar um preto aqui. Dá para deixar ela mais forte. Mas é isso. Deixa like para mim no vídeo se você gostou. Se inscreve aí no canal. Nossa família cada dia cresce mais. Muito obrigada por todo o carinho e amor que vocês têm comigo. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.